Salve doutores! Meu nome é William Reis, sou o criador aqui do Escola de Investidores e hoje a gente vai trazer aqui no quadro rapidinhas o porquê que eu não uso bitcoins ali na minha carteira, tá? E aí o seguinte, eu não uso bitcoins, sendo bem claro, porque eu não conheço muito sobre bitcoins. Já parei pra estudar, como eu falei pra vocês, eu tenho certificações financeiras, então a gente precisa estudar um pouco do bitcoin, entender ali das criptomoedas, tá? Só que quando eu começo a estudar eu vejo que aquele negócio é meio complexo, é meio enjoado e aí acaba que eu não gosto de investir em coisa que eu não consigo explicar em dois minutos o que que é. Então por causa disso eu prefiro sair. E outra coisa, eu já diversifico bastante ali meus investimentos, eu não quero entrar num negócio que a oscilação é monstruosa, sobe demais, aí quando cai, cai demais. Ter o dinheiro ali no pendrive, né, que se eu perder a senha já era também. Então eu pessoalmente não gosto por causa disso. Mas respeito quem gosta de bitcoins, quem faz esse tipo de investimento, quem especula com isso também. Enfim, cada um com as suas guerras, né? O mais importante é você ter sempre uma estratégia e saber o que tá fazendo, tá? Então eu pessoalmente gosto de investir sempre em coisas que eu consigo explicar rapidamente o que que é. Coisas mais simples, coisas mais complicadas eu prefiro deixar pra lá. Então por esse motivo eu não vejo muito sentido colocar bitcoin na minha carteira, tá? Então é isso aí, cordial abraço pra você, fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri